Hora de Dica Feminíssima por aqui, e eu estou aqui para falar do comércio de carnes Alfredo. Gente, a gente sabe a importância de um produto de qualidade para nós prepararmos as nossas refeições e para elas agradarem a família inteira, não é? E a Alfredo, ela está presente na minha mesa todos os dias. E na mesa de muitos de vocês, porque afinal de contas Alfredo já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E não é qualquer um que fica todo esse tempo. Imaginem, mais de 60 anos é muita coisa, não é gente? Abastecendo os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade. E Alfredo possui uma boutique de carnes da Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo, onde você encontra muita coisa ou quase tudo para fazer aquela refeição maravilhosa, colocar em prática aquela receita incrível. Os produtos da Alfredo são cortes muito selecionados e eles vêm exatamente como a gente pede, fracionados como nós queremos. E todos os dias o Diego tem uma super promoção no Insta da Alfredo, porque a Alfredo, apesar de ter esses cortes incríveis, ela tem preço de distribuidor. É isso mesmo que eu disse. Preço de distribuidor. O melhor preço do mercado em carnes selecionadas. E além do melhor preço, não bastasse isso, todos os dias o Diego tem alguma promoção, algum pacote, um combo. Então tem que conferir no Insta da Alfredo, e também no do Feminíssimo, porque a gente coloca lá as promoções do Diego. Tem que ir até a loja, conhecer a loja. Se você não puder ir até lá, peça através do delivery, porque a Alfredo entrega aquela carne super selecionada, cortada como você quer, embalada a vácuo, e a gente faz receitinhas maravilhosas com ela. Eu faço as minhas toda semana. E você, já fez?